Temos aqui nesse vídeo, quantos vale o Nokia Lumia 710? Quantos vocês pagariam nele? Quantos? E o que vocês aceitariam trocar nele? Se vocês dessem alguma coisa de vocês pra pegar ele, o que vocês dariam? Vocês irem pedir volta de quantos? Eu quero saber essa pergunta pra vocês, pra saber quantos vale o meu aparelho. Eu dei 700 reais nele, mas no Shopping Vitória já está mil. Obrigado. Só pra perguntar, por favor, responda. Ele é um Windows Phone.